Oi, ó, tá vendo? É ele mesmo. Não, eu conheço você. Tu acha que eu não te conheço? O que é o Tony? Agora lascou. Como é teu nome? Não, 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 não. Fala teu nome. Ô, eu tá fingindo, seu Pão dos Pú. Não, eu sou o Tony. Agora, como é o seu nome? Como é o seu nome? Como é o seu nome? Ed Wilson. Ed Wilson? Pô, eu sabia, pô. Não, você não usa direto. Você já mandou vídeo pelo celular? Já mandou vídeo pelo celular? Mandou, mandou que você tá usando o celular direto? Eu tô usando, por isso tem que mandar vídeo pra você. Eu fiz até uma rima pra você uma vez, ó. Ed Wilson, eu sabia que eu lhe conhecia. Eu vi você num vídeo do celular. Você e um rapaz, os dois a se beijar. Show, satanás, que é rádio, você tá? Foi bom.